Começa agora! Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, pessoal. Hoje é quinta, 13 de abril de 2023 e esse é o seu Diário Econômico Original. A agenda de ontem foi toda centrada nos Estados Unidos, com a inflação ao consumidor logo de manhã e a ata da última decisão do Fed saindo à tarde. De forma geral, as moedas gostaram do que ouviram e avançaram contra o dólar. As bolsas fora dos Estados Unidos também gostaram. Mas eu já retomo o porquê que dentro de casa o recado não pegou tão bem. E os juros das Treasuries entenderam o recado de menos juros, o que não foi verdade por aqui na nossa renda fixa, mas eu também volto nisso daqui a pouco. Primeiro, então, sobre o CPI. A inflação cheia veio abaixo do esperado, subiu apenas 0,1%, enquanto o núcleo que exclui alimentos e energia acabou ficando em linha com as expectativas, subindo ali 0,4%, que era a estimativa do consenso. Mas só essa surpresa no headline, na inflação cheia, já foi suficiente para alimentar aquela fome e aquela vontade de comer dos mercados que eu comentei no episódio de ontem. Reparem também que aquele descolamento entre inflação cheia e núcleos está se exacerbando, e assim pode continuar por um tempo. Ou seja, inflação cheia cedendo mais rápido, mas núcleos resistindo lá em cima. São quatro grandes tendências atuando aqui na minha visão. Então, primeiro, do lado de preços para baixo. Primeiro, a gente tem um claro ciclo de estoques rolando nos bens industriais, certo? A gente teve uma falta de produtos durante a pandemia, e agora, na verdade, o que a gente está vendo é um excesso de estoques. E aí é preços para baixo. E número dois, a gente está vendo uma perspectiva de demanda fraca lá fora, e também boa oferta pressionando alguns preços de commodities para baixo, por exemplo. Inclusive, conforme os efeitos da invasão da Ucrânia vão saindo dos dados. Agora, do lado dos núcleos ainda pressionados, estão também dois fatores na minha cabeça. Primeiro, tem várias economias importantes experimentando um mercado de trabalho forte e pleno emprego. Isso é verdade para os Estados Unidos, isso é verdade para a Inglaterra, isso é verdade para a Alemanha, isso é verdade até para o Brasil. E, em parte, também porque a gente está vendo que a força de trabalho, até hoje, não voltou para os níveis pré-pandemia. Tem gente que saiu do mercado de trabalho e não voltou. E essa é outra tendência global também, e que tem pressionado os salários pela falta de trabalhadores. E, por último, o segundo fator que pressiona núcleos ainda para cima, a gente está vendo os custos com moradia ainda puxarem bem a inflação, principalmente ali de países desenvolvidos, a exemplo dos Estados Unidos. Já que, na pandemia também, o que a gente viu foi o preço do metro quadrado e de vários outros ativos reais subirem. E isso agora está aparecendo nos aluguéis. Agora, quando a gente olha a tal da versão do CPI, que é o favorito do presidente do Fed, que é o tal dos preços dos principais serviços, excluindo habitação, esse que é o núcleo que ele tem comentado nas últimas aparições, o dado cedeu de 0,5% no mês passado para 0,4%, mas ainda em termos anuais está oscilando em altíssimos 5,8%. E, sendo assim, me sugere ainda a necessidade de se manter as taxas de juros nos Estados Unidos altas por um bom tempo. Agora, falando da ata do Fed, a discussão sobre as tensões bancárias dominaram a reunião deles naquela época. Eles voltaram a enfatizar a necessidade de observar mais dados para entender a extensão da crise de crédito na desaceleração da economia. O setor bancário dos Estados Unidos ainda é considerado resiliente, ok, mas eles se preocupam com os respingos sobre as empresas menores, que são impedidas de obter mais crédito pelos problemas que a gente já está vendo nos bancos regionais americanos. E aí, alguns participantes, inclusive, colocaram na mesa os riscos para o desemprego, desemprego para cima. De fato, eles foram bem explícitos e disseram que a previsão deles agora é de uma leve recessão, nas palavras dele, começando no final desse ano, mas com recuperação para os próximos dois anos. Talvez até por isso que eles têm uma perspectiva um pouco mais favorável para a inflação nesse prazo. Bom, mas me parece que veio desse papo de recessão, posto no papel agora pelo Fed, a queda das bolsas por lá, na contramão de boa parte do resto do mundo, que teve um dia positivo. Lembrando que a precificação da renda fixa já era de recessão nos Estados Unidos, já que ela coloca um verdadeiro cavalo de pau nos juros nos Estados Unidos para os próximos meses. Mas o que a gente via nas bolsas é que elas seguiam projetando implicitamente um avanço dos lucros ainda forte, especialmente para o ano que vem, algo que não conversa com recessão. Por aqui agora, a maior repercussão disso tudo foi no nosso câmbio. O dólar, por exemplo, renovou mínimas desde junho ao bater ali 4,91 por dólares. E fora esse ambiente externo positivo que eu comentei, tirando obviamente essa discussão de recessão em bolsa americana, mas o resto do mundo foi muito bem obrigado, teve também no dólar uma ajuda extra do comentário do Roberto Campos Neto, que reconheceu o bom número do IPCA que saiu lá na terça, mas ponderou que esse é apenas um número e que o BC não reage a dados de alta frequência. Ou seja, ele veio minimizando a surpresa do IPCA para a decisão de Selic. E isso foi dito num encontro lá em Washington, onde os economistas se encontram anualmente para os eventos do FMI. Ou seja, prevalece aquele entendimento de juros mais altos, que ajuda o dólar também a ceder aqui. E, como eu disse, conforme prometido lá no começo desse episódio, veio daí também o fato da nossa renda fixa não ter respondido a esse CPI baixo e essa discussão toda de recessão do FED. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às seis da manhã, no Spotify e YouTube.